No Peru, olha só essa história. Uma múmia foi encontrada num lugar pra lá de inusitado, dentro de um cooler, acredite. A polícia descobriu a múmia depois de ver um grupo de homens bebendo na cidade de Puno, no sul do país. Junto com eles estava Juanita, a múmia. O dono disse que ela está na família há 30 anos, desde que as negociações para doá-la ao museu local falharam. Acrescentando que a Juanita dorme no mesmo quarto e é como a companheira dele. O caso agora, claro, vai ser investigado. No Peru, fica a icônica Machu Picchu, conhecida como a cidade perdida dos Incas. O país tem centenas de sítios arqueológicos, de culturas que se desenvolveram antes e depois do Império, que dominou parte da América do Sul há 500 anos.